Bom pessoal. Estou aqui para trás para vocês. Um vídeo de Minecraft. Eu não vou mais fazer vídeo com Pokémon. Porque eu não tenho mais imanador de Pokémon. Então vamos ver. Normal Minecraft. Normal. Normal. O que é isso? Não sei. Normal. Isso é um beijo. O mod do Arespawn Isso aí pessoal Eu vou fazer um vídeo muito rápido Mostrando muita coisa rápida E se vocês me perguntarem Não é funcionar o The King Estão errados Olha meu filho O meu só não funcionou o The King O Mobzilla galera O Mobzilla pode funcionar Mas o meu não funciona O que que eu estou fazendo O que que funciona Quando eu estou fazendo o vídeo Porque quando eu estou fazendo o vídeo Funciona, não funciona E essa Mobzilla, galera do céu Vai dar treta aqui Eu spawnei um Mobzilla e um The King Do um do lado do outro Isso vai dar muito merda Vai crachar meu material Meu Deus do céu, socorro Meu Deus, corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, meu Deus, travou Ah, voltou, voltou, voltou Um pouquinho de perto Não, não estou aí não Não estou aí não Corre, 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 corre Meu Deus, meu Deus Beleza Boa Aqui vamos mostrar aqui O melhor arco do mundo E é infinito Oh yeah Voltei aqui, né, galera Beleza Vamos para o meu matérico Armadura The King Armadura Royal Mas eu gosto de chamar Armadura The King É infinitado Ah É um mod Aqui Eu vou domesticar aqui Cadê Cadê Eu não sei se tem como fazer A coisa Mas eu vou testar agora Tem, pessoal Tem como fazer Se ele me dúvida Tem como craftar Beleza, pessoal Tem como craftar Sim Se eu estiver em dúvida Tem como craftar Craftar Isso aí Falei errado Isso vai do certo agora Tem tudo que você quiser Que tem Tem isso aqui, ó Que é para minerar Vou achar os minérios E vou mostrar O The King Eu vou dar um corte E quando achar os minérios Eu volto Eu tive nem que minerar Aqui os minérios E eu tipo Vai destruir em tudo Minos minérios Olha que bom Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Isso aqui é o seu reino Isso vai indo Ah, vai destruir no mesmo minério Não destrói não, galera Destrói sim Falei errado Destrói, destrói Não confia em mim Não perder seus minérios É, destrói os minérios sim Por isso é muito mais seguro Que eles minerarem com isso Rapidinho você já chega lá E destrói os minérios Destrói sim Não minera com isso aqui também não Tá, galera Então o minéri Com o que eu tô falando Tá bom Isso aqui eu não sei Que eu não testei ainda Ué, eu tenho transporte? Não, come Uou, eu tenho transporte Da hora Legal, gostei Gostei, gostei, gostei Galera, eu acho que eu já vou fazer Um negócio aqui Que eu quero Eu acho que vocês vão querer Que eu faça mesmo No 4, o que é isso? Quê? Um 10 Vamos ver se que é isso aqui Mano, tem tanta coisa No Alice Pong Que a gente acha que é muito Mas Caraca Sei Fazer uma jal de The Prince Pronto, galera É esse aqui Você tem que jogar o The Prince Não foge, bebê Não foge, bebê Tem que pegar o sim Vamos lá Não tá gostando de mim não Gosto de mim Oh, bebê Vem, vem, vem Vem, vem Não vai vir pra mim? Não vai vir pra cá? Não quer vir? Oh, eu tenho algo na mão Eu não tenho medo de usar Pá Ataquei ele, bebê Vai Ataquei, ataquei, ataquei Ataquei Não faz pra danada Não faz pra danada Por quê? Não faz pra danada Fiquei aí, eu vou te abandonar se você não vem. Não, mãe, você tá vindo, né? Vou te trazer uma namorada. Cadê? 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 Não tem? Achei. Nossa, gente. Fiz do tamanho do ovo. Nossa, ele vai manar. Não, 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 não foi, não foi. Fica. Eu gosto do mar. Toma. Ah, gostaram de mim. Olha que fofinhos. Bom, gente, acho que o vídeo vai ficar na cara aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi! Ah, eu te mostrei um negócio. Ah, mas não tem tempo. Então, tchau! Tchau!